Fala, galera, beleza? Rodripo aqui, sejam todos muito bem-vindos a HosOnline, se você não conheceu o canal, também para você se inscrever e para você quiser ir da casa. Muito obrigado por mais uma visita. Hoje, sábado, dia 30 de abril de 2022 e eu estou partindo para São Paulo, já estou aqui na sala VIP do Terminal Rodoviário Rio Grande do Rio Grande do Rio, rumo a São ao Allianz Parque e vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho aí da saga pra assistir talvez pela última vez o Kings e a Age of the World. Fala aí galera, beleza? A saga continua, primeira parada pra assistir a End of the World Tour do Kiss em São Paulo e acho que tem mais umas 3 horas de viagem ainda, então vou seguir mostrando pra vocês aí essa saga aí pra gente ver o último show do Kiss, show de despedida. Bom galera, depois de 2 horas de atraso, consegui chegar em São Paulo, já tô no metrô, já tô fazendo a mão de ação e estou indo rumo ao Allianz. Depois de muito perrengue, consegui chegar no Allianz e encontrei aqui reverendo o Celso Cagli. Não sei nem se a galera vai ouvir porque tá na música, né? Mas enfim, graças a Deus, Rodrigo, todos os percaços possíveis, chegou e daqui a pouco a banda mais quente do mundo, o que? A A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom, galera, acabei de chegar em casa, são 8h40 da manhã, domingo, dia 1º de maio e eu queria ter mostrado a minha entrada lá no Allianz, queria ter mostrado com mais detalhes a entrada, mas teve uma confusão absurda, deu um problema no sistema e eu e mais uma galera, tinha uma galera ainda na rua, acabei ficando 10 minutos parado e aí começou uma gritaria, chamaram a polícia, no final das contas, estava se aproximando do horário do show e aí a organização do evento acabou liberando todas as catracas e aí a galera entrou, não sei se entrou gente sem ingresso, mas certamente a galera que estava ali naquele momento que travaram as roletas, estava todo mundo com ingresso porque o cara não ia até ali sem ingresso. Mas enfim, eu tinha me programado para chegar lá no Allianz às 18h, 3h antes do horário marcado para o show e aí peguei um trânsito absurdo aqui no Rio de Janeiro porque estava chovendo muito na saída do Rio e acabei pegando um congestionamento de uma hora e meia e aí já só fui entrar no Allianz já quase na hora do show, entrei no laço, encontrei com o reverendo Celso Cagio lá na hora no laço, a gente já tinha combinado de se encontrar antes do lado de fora e aí infelizmente a gente só foi se encontrar lá dentro, a gente estava se falando, só nos encontramos lá dentro. Ah, deixa eu mostrar o copo para vocês, esse aqui é o copo oficial do evento, esse aqui eu consegui graças a reverendo Celso Cagio porque eu entrei depois da hora e esse aqui é um copo um pouco menor como vocês podem ver, um pouquinho menor, esse aqui ele estava sendo vendido pelos ambulantes do lado de fora, copinho bem legal, 10 reais depois do show, então está aí as lembranças aí da End of the Road Tour do Keys no Brasil. Então, mas deu tudo certo, foi um showzaço, mesmo com o playback do Paul Stanley, foi um showzaço, valeu a pena, assisti o Keys mais uma vez, possivelmente depois vai rolar um bate-papo falando aí sobre como foi esse show, né, muitos amigos nossos aí, amigos do canal estavam lá também, infelizmente eu não pude encontrar todo mundo, mas já vi que todo mundo esteve por lá, então depois a gente vai falar sobre isso e assim termina a saga do Keys, na End of the Road Tour em São Paulo, hoje dia 1º de maio ainda tem mais um show em Ribeirão Preto, a gente vai acompanhar aí mais tarde pelas redes sociais e eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva, deixa aquele like maroto e eu volto numa próxima oportunidade, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho